Querem ver? Vamos ir para a vida! Vamos! Não vale a pena, nós ficamos a chorar Pra poderes voltar Você tá dentro do nosso coração Não vale a pena ficar a lamentar Pra poderes voltar Você tá dentro do nosso coração Não vamos te esquecer Tá difícil acreditar Tá difícil, tá difícil acreditar Tá difícil entender Tá difícil, tá difícil entender Você nos deixou Muitas lembranças Você nos deixou Muitas saudades Eu lembro no tempo que dançávamos embaixo da banqueira Eu lembro no tempo que escorregávamos tipo Madoe Eu lembro no tempo de como ter uma família Ah, 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 ok Lembro que Sheila se foi E você pediu pra voltar Voltar lá pra teu marido Sheila Oh, oh, oh Os meus dias não são os mesmos Sem você, Sheila Olha lá, já tô magrinho Sheila Ah, Sheila Embaixo da banqueira Engaça e sabia a morte quando chega não avisa Amigo, você foi sem avisar Amigo, você nos deixou a chorar Mas o que? Temos que nos conformar Tu deixaste muita lembrança que não vão se apagar na minha memória Já não sei o que se passa agora Foste embora louco essa hora Depois de tanta batalha que a gente enfrentou Depois de tanta batalha que a gente lutou Nós tamo aqui em teu nome vamo lutar Nós tamo aqui em teu nome vamo lutar Não vale a pena nos ficarmos a chorar Pra poderes voltare Você tá dentro do nosso coração Não vamos te esquecerei Não vale a pena ficar a lamentare Pra poderes voltare Você tá dentro do nosso coração Não vamos te esquecerei Não vamos te esquecerei Vamos te esquecer